Pô, só uma pergunta, tem uma luz ali que tá queimada, né? Tem. Desliga ela e tenta atarrachar ela melhor, sei lá. Nossa, tô chapado, velho. Por que você tava mexendo no filme? Se as outras três, tô aceso. Tipo o abajur, tá ligado? Pra tentar... O dimmer. Ah, é. Tava quente aqui, deve ter apagado, tá ligado? Bom, pelo que eu entendo de lâmpada... 25% sabe a diferença de um lápis. Dois assoprões vão funcionar aqui. Confiamos no Guerreiro Pardo. Eletricista Pardo. Você é pardo também, viu, galera? Eletropardo. Eficiência zero, eletropardo. Não sei não. Eletropardo? A cara dele. Ele gosta. Ai, que demais, né, galera? O cara da porta da sua casa. Eletropardo! Obrigado a você que assiste todos e você que está chegando agora, bem-vindo a Black Media. Não tem só o canal do YouTube, tem o site também. Notícias, vídeos, fotos, curiosidades, polêmicas, opinião, palavras genéricas. Dinamismo. Conteúdo, informação. Tem skate? Estamos aqui, sexto programa da segunda temporada do The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show. Nossa, que animação, hein, velho. Pô. Pelo menos o convidado está animado, né, mano? O cara está com dengue e está mais animado que a gente. Está dengoso, velho? Não estou nada, mano. Está com dengue, está com dengue, fala pro pessoal aí. Fala, galera. Não deixe água parada. Não deixe água parada, vamos cuidar em casa aí, senão, ó, vai dar derrame, né, mano? Como está sendo a dengue? Já foi, passou. Passou? Primeira vez? Você é picado? É hemorragica, é quando é uma picada bem forte. Eletrecista pardo, né, mano? Não, cara, é mó pardo de porco. Pardo de pardo. Tem acril lá, porco, pardo. Eu sou o Fel, Caetano Oliveira, Marcelo Mugui e hoje a ilustre presença de Paulo Galera. Todo mundo perguntou se o seu nome é Galera, né? Não. Qual que é o motivo da Galera? Quando eu era menor de idade, eu imitava o seu boneco. Então já sabe, né? Então agora vamos lá, chama a vinheta aí, imitando o seu boneco. E aí é guguu. E aí é guguu, cara, não sabe quem é o seu boneco. O seu boneco falava isso, sabe? A gente passou a vida inteira achando que imitavam uma pessoa e imitavam o seu. A gente vai pra galera, vambora. Você com certeza já caiu muito, mas teve um capote que a gente tá ligado que foi o mais legal de todos. Que foi quando você bateu a cabeça e você perdeu memória até. Qual que foi essa? Quando que foi? Conta essa história para o pessoal de casa. Então esse tombo foi em 2008, na viagem que a gente fez para a Califórnia. Eu, o Everton Ribeiro, tava o Biano também, tava o Túlio, Oliveira, o Danny Brumet. E aí a gente tava voltando de Remit, por uma hora de Los Angeles. E no caminho os caras falaram, tem uma borda na praça ali e tal, despencando. Falei, vamos lá ver, né, mano. Aí a gente chegou, a borda perfeita despencando, né, uma escadinha tipo oito. Aí o corrimão e a borda. Reta. Reta, a borda reta despencando, tipo, mais ou menos, um pouquinho maior que eu, assim, né. Não precisa muito. Mais um metro e quinze. Só que virava tipo oito degraus, né. É, isso aí. E aí, tipo, eu fui dar o grind front na borda. Aí eu comecei a aquecer, joguei o rock slide front, joguei o fifth e tal. Aí joguei o primeiro grind. Só que a borda era um concreto, mano, muito estranho, tá ligado. Porque não era aquele, tipo, ela tava com vela, mas não tava com aquela vela, tipo, de encostar o eixo, o bagulho já sai rasgando, tá ligado. Ele meio que segurava. Aí, tipo, o primeiro grind que eu dei, eu dei o grind, ele, tipo, deu uma baixadinha e, tipo, segurou. Falei, ah, beleza. Aí eu falei, meu, pode montar os equipamentos, tudo, vamos aí, irmão. Aí os caras foram lá, o Everton montou, os caras se posicionaram, tudo montaram, tal, beleza. Falei, meu, vai que eu vou acertar agora. Aí vim na confiança pra dar o grind, irmão. A hora que eu vim, tipo, eu só lembro, tipo, meu, de eu vim remando e, tipo, arrumando o pé e baixando pra dar o olho. Aí depois eu só lembro que eu vim na imagem, que já era, tipo, eu caído no chão, mano, e, tipo, meu, mal já, tá ligado. Mano, vem cá, vem cá, vem cá. Eu fui dar o grind front, a guarda dela era, tinha, ela era quadradinha aqui, e, tipo, um espaço de grama, tipo, um canteiro em cima que ficava pra baixo. A hora que eu dei o grind front, tipo, ele baixou meio de feeble, aí o pé da frente entrou. Encaixou na bola. Encaixou pra dentro e, tipo, meu, a hora que virou, tipo, eu já virei assim, ó, meio que, tipo, um mortal meio que pra trás e caí direto com a cabeça no chão. Bom, já, mano, plau. Aí, tipo, nessa que eu caí, assim, tipo, meu, também lembro do corpo, tipo, meu, se contraindo inteiro, tipo, e, puf, apagando. Aí, depois, mano, só lembro, era na hora da imagem, aí, tipo, o bagulho já, tipo, blau. Mano, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, tipo, eu acordei, e aí, tipo, os caras, meu, você tá bem? Eu falei, não, tô bem. O que aconteceu? Os caras, não, tu caiu na borda, ele foi dar o grind. Eu falei, que borda, que grind, aonde, velho? Nem lembrava, né? Nem lembrava, velho. Nem lembrava. Aí, tipo, a gente pegou, saiu fora e tal, aí eu falei, mano, tô com fome. Os caras não, beleza, ele vai parar no mercado, pegar gelo, botar na cabeça e pegar um negócio pra te comer. Aí, tipo, meu, já tava sem tênis, com as calças, tipo, dobrada até a canela, cabeça enxada, cortada, todo desgraçado. Aí, o Everton falou, meu, espera aí no carro. Eu falei, ah, beleza. Aí, quando eu vejo, tipo, meu, do nada, assim, os caras desceram, meu, eu desci do carro, entrei no supermercado, do jeito que eu tava mesmo. Quando eu vejo, tipo, o Everton falou que, meu, eu olhou no corredor. Ele falou, mas eu perdi, ele, tipo, eu tava com um saco de, tipo, sei lá, de que ele vira na cabeça, bagulho gelado. Tipo, mano, caminhando, tipo, mano. Afetado, mano. Afetado, o negócio tirou de órbita mesmo, velho. Aí, voltei, fiz o exame, tipo, não constatou nada, né, mano? Mas eu fiquei lesado, tipo, meu, um ano, mais ou menos. Meio lerdo, assim. Meio lerdo, porque a gente trocava uma ideia, tipo, no mesmo instante, como a gente tava conversando, eu esqueci o que ele tava falando. Caramba. Tá ligado e, tipo, meu, falava outro bagulho, nada a ver, velho. Nossa, mas foi foda isso aí, velho. Quase morri mesmo. Mas foi o pior de todos, esse, da sua vida, né, então. Foi, o que mais cheguei perto da morte mesmo. O Pablo, o Groco, quando caiu lá no bagulho, ele ficou perguntando, tipo, um dia inteiro. Mas eu caí? Mas o que que foi? Foi mais de um dia, né, que ele falou. Nossa, mano, ele ficou igual, velho. É muito estranho, velho. Eu acho que é a mesma coisa. Foi golezadão num bom tempo. Tá entendendo? Entendo? Tá vendo? Fala, o que eu fui? Eu caí? Onde que eu caí? Então, pra escada. Oante? Né? O Fidropat lá, né? Né? Eu não lembro, velho, como eu caí, eu não lembro de nada. Você não vai lembrar, velho. Desencanta. Nossa, eu apaguei, velho. Eu apaguei? Nossa, teve um no Rio também que eu caí que foi, mano. Não cheguei a desmaiar, mas foi quase, velho, também. Foi pancado, assim. Foi, velho. Porque era, tipo, era uma double set. E aí, tipo, do um lado tinha os degraus do final double set. Do outro não tinha, tinha um banco de praça. Aí, tipo, vinha, pulava o primeiro lance, o espaço e o banco despencava. A primeira passou, a segunda também, a terceira eu vim, abortei. E a hora que eu piso, tipo, em vez de eu parar, eu consegui, tipo, mano, a proeza de ir pisar bem no assento do banco. A hora que pisou, eu injetou pra cima, apareceu, tipo, mano, o banco do avião, assim, já tava. Mano, o baú já subiu aqui, é, tipo, já, tipo, mano, também. Trampolinho. Trampolinho, já, mano. Acabou a sessão. Mas hoje você tá andando mais de boa ou você continua, tipo, continua se tacando? Ah, continua na mesma adrenalina. Depende do pico, tu chega, vê, tipo, dá vontade e vai. Você joga, mano. Você não toma mais cuidado, nada, tipo... Não, sempre tem um pouco de cuidado, né? Você não vai chegar, tipo, a moda meia doidão, miguelão e se tacar pra se matar, né? Mas, tipo, mano, a gente vai sempre, tipo, sabendo o que tá fazendo, né? Sabe que tem um risco, tem um perigo, mas, mano, o adrenalina, o skate, a vontade de fazer, sempre fala mais alto, né? Não, e aquele capote que você bateu na cabeça e perdeu a memória? Foi foda, né? Carlos Alberto de Nóbrega, velho. Por que, mano? Cara, descobri agora que eu invento ele, mano. Agora o cara vai ficar... Se abriu, mano. Se abriu, cara. Carlos Alberto, por que, ninguém sabe. Vou fazer, tipo, cabrini, então. Posso? Posso fazer, tipo, cabrini? Pode. Falta corrimonzeiro nos dias de hoje? Tem, não. Tem casos raros hoje em dia, né? Não é todo mundo mesmo. Mas a maioria da galera hoje em dia tá, não. Andando mais, tipo, um skate mais técnico, né? Mas tem. Sempre tem o sangue nos olhos aí, né, mano? Se tiver, se escorrimão. Dois. Dois. Tem, mano. Tem o panqueragem. A gente já fez uma sessão ontem, mano. O maluco chega e bota pra baixo mesmo. Samuel Dimi também. Tem uma galera na real, velho. Aquele moleque lá, que é o Giovanni, eu acabei de ver. Também, que saiu a entrevista dele. Ele é escorrimão. E ele é bem mais novo que todo mundo, né? Mas cada um anda do jeito que gosta, né, mano? Tem gente que gosta de descer corrimão. Tem gente que não gosta. É da hora, né, mano? Descer uns canos. O bagulho é mó adrenal. Por que você começou a descer uns canos fodidos mesmo assim, tipo? Puta, mas por, não. Por, tipo, ver os vídeos antigamente. Eu vi os vídeos da Zero, o Jamie Toma. Os caras descendo os corrimão. Eu falava, não. O bagulho é tipo, sei lá, tipo, impossível, né, mano? Tipo, eu falava vídeo na cabeça. Aí, tipo, eu começava pra sessão. Eu andava muito com o Biano antigamente, né, velho? E aí, tipo, mano, toda hora o Biano, ah, vamos fazer uma sessão. A sessão era sempre em corrimão, né, mano? Tipo, salta o Biano. Não, hoje não, mano. Vou dar um rolezinho de leve ali. Não tem, mano. É sempre sessão em corrimão. Vamos andar, vamos. Aonde? Ah, vou fazer uma filmada com aquele corrimão lá. Vamos. Qual que foi o maior que você achou? Maior desse foi o de madeira. Aquele branco, de madeira. É, o de madeira. Vinte e quatro degrais, né? Vai sair? Vai sair ainda. Vai. Dez anos atrás. Você que manda as perguntas e a gente não lê, eu sei que você não é burro. Você percebe que tem duzentas perguntas e a gente não vai colocar duzentas no programa. Mas a gente lê todas. E algumas a gente faz a gente mesmo, porque ficou muito, a pergunta é muito legal e tal. A gente rouba as perguntas boas pra perguntar pro convidado. Basicamente é isso. Sem falar o nome de quem fez. Mas é importante que você continue mandando aí, porque um dia ou outro a gente vai ler a sua pergunta. Mesmo que a gente não fale se andou. E aí, perguntas do Facebook? Perguntas do Facebook. Preparado, vamos lá. Então manda a começar, gente. Começa. Vinícius Souza. Você leu as perguntas antes de gravar o programa? Sim, vi algumas. Você leu essa? Não. Alexandre, Lourenço, Lúcio. P, galera. Qual a manha do Noli, backside, bigspin, de front, descendo a porra do corrimão? Como que vai dar Noli? Você entendeu? Noli, backside, bigspin, de front, descendo o corrimão. Putz, essa aí eu não sei ainda. A hora que eu pegar a manha eu te passo, irmão. Não encaixou de nada, aí desceu o corrimão. Faltou a manobra do corrimão, amigo. Noli, backside, bigspin, de front, descendo o corrimão. Descendo o corrimão como? Pé. Pedro Mendes. Quem criou o apelido de Edmundo do Vasco? KKK, não SPG. Nossa. Salve, Pedro. Edmundo é o apelido do Vitor aí, mano. Tá ligado, né? O Edmundo de verdade, quem que é? É o Vitor. Não, não, você parece o Edmundo, né? Parece pra caralho. Quem inventou esse app foi o da Macena, mano. Madafaca. Edmundo? Foi, mano. Campeonato lá em Fortaleza, hein? Os caras retiraram. Mas aí já era, mano. Mas, irmão, isso aí já passou, já era. Pessoal, já acabou. Esse negócio de hashtag... Edmundo. Galera Edmundo. Não façam isso. Por isso que quando nós chegarmos a 500 comentários com essa hashtag, Power of Edmundo, nós não vamos dar uma touca. Bom, quando der 500 hashtags, a gente... Saulo Santana Soares, falar um pouco sobre a convivência com o Lauris Reale. Conto uma história engraçada com ele. Certeza que tem várias. Falou. Então, a convivência com o Lauris, foi style. A gente era muito brother mesmo, muito amigo. E, mano... Ixi, a gente fez várias tripes, várias tours, várias viagens para o campeonato. Deixa eu ver uma da hora aqui, mano. Puta, acho que foi a primeira vez que a gente... Mano, que eu conheci ele, na verdade. A gente tá vendo o campeonato em Sobral. Aí eu, tipo, desci no aeroporto, peguei um táxi, fui até a rodoviária. Aí cheguei lá, comprei a passagem, tô sentado esperando que o meu vídeo era aquele maluco, assim. Meio magrelão, largado. Era o Lauris, né? E, tipo, a gente só se trombava nos campeonatos amadores da drop, né? Miriam, tipo, só se cumprimentava e nada mais. Aí, tipo, op, aí, aí, beleza, beleza. Vai pro campeonato, vou. Tá da hora, vai nesse busão, vou. Vamos, então, vamos aí. Aí, daí, vai, daí, eu falei, ô, vamos comprar umas brazos ali, depois tomamos, pegamos uma ideia. Ah, vamos, nem morou. Vamos lá, compramos uma sacolinha, pegamos já sete latão e fomos, entendeu? Aí, começamos a chafar e trocar ideia, mano. Aí, começaram a falar, né, mano. Opa, mano, que achava, meu? Opa, meu. Também, não sei o que, mano. Tô indo falar um rapaz de merda um pro outro, mano. E, tipo, tá ligado? Começamos, tipo, meu, tocar ideia, depois ali a gente ficou, meu, tipo, muito amigo, velho, tá ligado? Depois, mano, só fazia as tripes juntos, o bagulho tudo. A gente era da mesma equipe também, fomos da mesma equipe bastante tempo. A galera que eu tenho de amigo hoje em Guarulhos, eu conheço todo mundo geral também, foi tudo através do Lauris. Você ficava na casa dele, né? Ficava na casa dele, ele direto, ele ia lá pra casa, ficava lá também. Minha mãe, tipo, adora ele, né, velho, tá ligado? Ali, é muito style, velho, uma época aí, tipo, que vai ficar na memória pra sempre. Eterno, Lauris e Real ali, nóis. Rosália da Rocha, qual a tua opinião sobre misturar skate com política? O skatista tem que, rolou a parada lá do protesto lá dos caras lá de encaçapava ali, tá ligado? Tipo, tem tudo a ver, mano. Tipo, se o skatista quer reivindicar uma parada, ele tem que... Já teve muita aproximação de skate política... Que não adianta rolar aqueles dias do skate lá, e os caras ficam, skate, skate, skate... O que que você vai conseguir gritando skate, velho? É verdade. Pô, não significa nada você gritar skate lá no dia do skate, tá ligado? Pô, pede uma... Pede uma pista. Uma pizza? Vem a calabresa meio atumbo. Uma pista. Pede uma pista, pede um... É necessário ter a política ali, até pra, tipo, conseguir uma pista na tua cidade, pra reivindicar um lugar pra andar de skate. Querendo ou não, tu vai ter que ter acesso à prefeitura, algum órgão público pra disponibilizar aquele local pra te poder construir. Ou os caras fazerem uma pista pra te andar de skate, qualquer coisa. Então, tem que ir, mano. Andar junto ali, mas sempre com o olho aberto, né? O skate tem que usar a política pra conseguir as suas reivindicações, concretizar as coisas, mas a política não pode usar o skate, tá ligado? Tipo, você não pode... Pra comprar votos. É, pra comprar votos. O cara chegar lá e falar, não, se você... E já... E acontece isso, né? Acontece muito isso. Leandro Gouveia, qual foi a sua maior conquista dentro do mundo do skate? Meus amigos, na real, velho. Meus amigos e tá falando de skate até hoje, aí pra mim já é a maior conquista. O que será que o Naja responderia nesse momento? Uma Lamborghini? Inclusive, a gente entrevistou um Ninja Houston. E você não fez essa pergunta pra ele, por quê? Porque não era do meu interesse essa pergunta. Ah, entendi. Então, agora que ele não está vendo o programa, você faz essa pergunta. Ó, como vai ter menos? Imaginei ele respondendo isso. Que foi uma resposta muito da hora, que demonstrou a simplicidade do Paulo Galera. Com certeza o Naja não teria essa simplicidade, porque não faz parte... Naja, com certeza? Porque não faz parte do... Eu não, acho que é com certeza. Não faz parte do... Da personalidade dele, ser uma pessoa simples. É uma personalidade dele. Ele parece uma pessoa bem extravagante. Defina a Naja Houston. Extravagante, né? A pessoa que bota foto, tipo, da Lamborghini dentro da pista dele no Insta, não tem nada de simples. Mas ele foi sangue bom, ele é legal. Não, ele é super legal. Ele foi sincero, ele foi uma pessoa sincero. E agora, só para quem está vendo o programa aqui hoje, reparem que o Caetano fez imagens só do topete do Naja. Daí ele falou para mim, que eu acreditei, né? Você tem que deixar só o topete, cara. Vai ficar muito engraçado. Porque o topete dele é muito ridículo. E eu deixei. Inclusive, o pessoal veio me parabenizar da entrevista, falando que adorou o take do topete. José Henrique, qual é a melhor trip de skate que você já vivenciou? Todas até hoje? Não, escolhe uma. Uma? A melhor? A primeira é de todas. De todas? Todos meus amigos. Eu tenho que escolher um e os outros que se sentirem completamente descartados. Foi a última que eu fiz para o norte do Praíza. Foi a mais de todas. Foi mais que aquela do Black Media? Filho da... Tem uma história, acho que foi em Santarém, que vocês fizeram uns best tricks. E os moleques começaram a acertar, vocês começaram a dar o tênis do pé. Como é que foi essa brisa? A gente estava andando. Aí, tipo, como a cidade é pequena, um moleque sabia que a gente estava andando. Chegou, ligou para o outro, ligou para o outro, ligou para o outro. Quando veio, estavam todos os esquentistas da City ali juntos. Que não eram muitos, né? Não era. Devia ter, tipo, uns 40. E a sessão ficou, foi rolando, rolando. Acabou meio que a noite. E, tipo, bem na esquina já tinha um gapzinho. Aí, tipo, o moleque começou a se jogar. Aí, tipo, o moleque deu um olho, estava dando um olho. Falei, meu, se você quiser acertar o olho, eu te dou o meu tênis. Você falou. É, falei. Aí o moleque, ah, beleza. Falei lá, pum, deu o tênis. Aí a galera já ficou meio que empolgado. O Paul falou, já, meu, vai, te dou o shape. O outro, ah, te dou a meia, te dou, meu, a lixa, te dou a camiseta. E, meu, isso foi, foi, foi. Ficou até, tipo, umas duas horas a galera, tipo, se tacando. Vocês saíram pelados ali no pico. A galera saiu descalço, sem camisa, só com bermuda, hein, mano. Foi. Mas foi da hora também, né, velho. Mas com um sorriso no rosto. Totalmente. Jefferson Abreu. Ah, já desisti de mandar perguntas. Às vezes ficou uma meia hora elaborando a pergunta pra nada. Alexandre Lourenço Lúcio. Já passou, mano. Um skatista profissional vai falar o seu nome. Hoje é o seu dia de sorte. Jefferson Abreu. Salve. Manda aí, mano, manda as perguntas aí, ó. A gente tá te dando um salve. Na próxima, manda a pergunta. Manda no WhatsApp dele, que é... Não tem WhatsApp. Não, mas continua, continua mandando aí, que é importante. A dica é você mandar uma pergunta e não reclamar, porque daí pode sair a... É. Thiago da Luz. Pergunta pro PG como ele conseguiu ficar 40 dias com a mesma calça em Barcelona. Skateboard, né, mano? O bagulho é sem massagem. Ah, mas tu tirava, lavava, né? Se chegava a noite, tirava, ela ficava de pé, assim, do seu lado. Ali só esperando. Mas é que eu peguei uma calça nova, né, mano? Ah, tá. Calça no plástico, novinha. Aí cheguei lá em Barça, 40 dias, primeiro dia. Caralho, caiu bem. É ela mesmo. Nossa, pior que eu usei ela depois, fui pra uma outra trip na Argentina, mais 10 dias ainda, mano. Deu 50. Depois cortei e fiz uma berna. Não, pior que depois, mano, usei de pano de chão. Ficou lá de jogada, eles davam de pano de chão. Caralho, essa calça tem história, hein, mano? Falando nisso, qual foi o melhor dia da sua vida? Nossa, com certeza foi estar aqui hoje. Aêêêê! Caralho, parado. Pode pegar o que você quiser no estômago ali, tá, mano? Não, pode não. Zé legal, Zé legal, olha. Não, fala de verdade aí. Ah, a vida é feita de momentos, né, cara? Isso tocou no fundo do meu coração. Rafael Anticalha. Paulo, galera, gostaria de saber sua opinião sobre as marcas que colocam uma meta mensal para que seus skatistas entreguem vídeos e fotos comerciais, sejam ela de ação ou lifestyle. Que seja produzido pelo próprio skatista, que muitas vezes pede um amigo que tem um equipamento razoável e faça o serviço por camaradagem. O famoso... Vamos fazer um Insta? Putz, na verdade, isso aí eu acho, não, zoado. Se a marca quer estipular um negócio desse para ser um skatista, velho, contrata um videomaker ali, profissional, para fazer a parada certa, né? E valoriza o trampo de quem está ali junto também fazendo, porque, querendo ou não, é um trampo cabreiro, velho, de responsa, das duas partes, quem está andando e quem está filmando também. E, não, para poder sair um trabalho bem feito de material de qualidade, né? João Marcos, salve Black Media, salve PG, como você se sentiu quanto a galera da Freeday chegou para você e disse que iam fazer o seu modo de tênis assinando Pro Model? Quanto... É, isso aí, como você se sentiu? Goando, 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 goando... Salve, João. Fiquei muito feliz. Não, me senti, não, muito feliz, na verdade, né? Pô. Sabia? Mas que pergunta difícil, né? Caralho, fiquei, meu puto. Como assim fazer o tênis com o meu nome? Vai com o meu nome, vai com o meu nome, vai com o meu nome. Ah, meu, JM Dagger. PG, como é saber que estamos editando The Best Daggers 4 em cima de 99% de um banco de imagem dos daggers guardado a sete chaves em inédito e saber que sua videoparte, como sempre, tem destaque muito pesado. Pior imitação. Um salve, João. Desculpa aí pela imitação do nosso colega. Foi mal, meu, meu sotaque tá meio falho. Salve, Jota. Então, pra mim é uma honra, pra mim é uma honra saber, né, que vai sair o vídeo 4 e eu vou estar fazendo parte dele ainda, né, velho, porque é uma parada que a gente começou, não, há muitos, muitos anos atrás. Então, tipo, sou muito grato e feliz de estar, tipo, fazendo parte até hoje. É boa até arrepia, mano. Caralho, velho. É, maluco é de verdade, né, mano. Casper Antigo, um dos melhores skatistas do Brasil. Será? Galera, o skate no Brasil... Galera, e aí, galera? Mas não é galera, galera. Galera, galera. Galera. Tá começando a perder o sentido da palavra. Deixa eu falar agora, porque eu não quero... Vai. O skate no Brasil tá te dando um retorno e você sempre sonhou? Se não, o que falta? Não, tá dando um retorno, isso dá uma hora, Casper. O bala tá style, mano. Consigo viver, manter minha família aí. Só é... Faço viver do que eu gosto, na verdade, né, mano. Mas... Quando eu comecei na skate, eu nunca imaginei isso. Que é, tipo, me tornar profissional, ou, tipo, ter patrocínio, ganhar grana. Eu achei maravilhosa a sua resposta. Tá bom? Tá. E você, você ganhou o kit da Black Media. Nossa, obrigado, meu irmão. Cara, e não é só isso. Tem mais? Tem isso também. Nossa. E digo mais. Nossa, agora eu vou ficar até meio que constrangido, né, rapaziada? De não ter trazido nada, né? De não ter trazido nada pros carros. A gente tava falando de mancada, hein, mano? A gente tava trocando ideias disso. Patrick Santana, quando você acertar uma manobra, você vai pra galera? Não, vou pra casa mesmo. Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. Esse foi mais um The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show. O sexto episódio da segunda temporada. Ou seja, se esse é o primeiro que você está vendo, ainda tem muitos pra ver que você ainda não viu. E já estão em nosso canal do YouTube. Você pode conferir a playlist. Queremos agradecer, mas essa parte aí é do Moog, na verdade. Quero agradecer o PG. Valeu, velho. O pardo tá tipo marrom já, né, mano? Já não se marrom, cara. Ah, é pardo o bagulho, velho. Tá bem, amarelo já. Nós, da hora, rapaziada. Valeu. Quero agradecer, Guilherme. Tem que usar aquele bagulho dez vezes você fazer assim, ó. Quero agradecer de novo. Quero agradecer de novo, Pedro. Valeu, valeu. A parte que o Mug mais gosta é de agradecer o convidado por ter vindo. Não sei porquê, né? Porque é da hora. É sempre uma satisfação receber a galera que a gente ama aqui. Não, acho que todos... Era tipo da hora receber aqui. Sigam os nossos braços. Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook e tudo mais. O nosso site é o que centraliza tudo, mas... Vem pro meu mundo! Eu tava falando da Neck Ninja. É da Neck Ninja, caralho? Eu não consegui. Todos os canais de YouTubers, eles têm um bordãozinho. A gente não tem, mano. Esse é legal. Vem pro meu mundo. Vem pro meu mundo. Que bosta. Valeu, PG. Obrigado, né? Vai ter uma mesa. É, querido. Onde o cara foi, mano? Foi pegar a cerveja. Fala sozinha. Carlos Pardo, de Nóbrega. Tá legal o seu cabelinho batido assim, ó. É? Batidinho? É. Legal. Comentem o cabelo do Mug novamente que ele adorou, viu, gente? Comentaram. Valeu pelos lives aí. Quero dicas de luzes. Bives e pachete. Você viu que o Mug tá imitando o meu estilo agora? Qual que é o seu estilo? Usando as calças que eu uso. As bermudas que eu uso. Estilo pardo de ser, né? Estilo pardo. Eletro pardo? Estilo pardiano. Eletro pardo? É o uniforme da companhia? Não, já fui pai de ano duas vezes. Pardiano. Não pai do ano. Ah, tá. Não pai do ano.